Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Ricardo Gonçalves, agradecer a sua presença aqui, a exposição inicial, agradecer também a documentação enviada, que como foi explicado não tivemos nenhuma oportunidade para analisar, mas ainda assim agradecer o envio. E dizer o seguinte, ao longo da discussão pública sobre a Santa Casa, a sua situação, ao longo das audições de hoje, têm sido aduzidos argumentos sobre este projeto de internacionalização da Santa Casa e o seu lugar no quadro de uma estratégia de longo prazo para a Santa Casa da Misericórdia, mas também sobre os contornos concretos dos investimentos e os modos como vieram a ocorrer. E nestas duas dimensões, quer esta aposta estrutural, quer os processos em concreto, que o Dr. Ricardo Gonçalves é um interlocutor importante, uma vez que é desde logo funcionário há muitos anos, com responsabilidade no Departamento de Jogos, teve diferentes condições, é um profundo conhecedor destas áreas, em particular da área do jogo, é aliás normalmente referido como especialista nesta área, não sei se se reconhece nesta designação, mas é assim que é normalmente referido, e foi desde o início um dos administradores da Santa Casa Global e também das empresas que entretanto foram constituídas para apoiar este projeto. E portanto, eu gostaria de deixar algumas perguntas, quer sobre esta dimensão mais estrutural, quer sobre as questões mais concretas de como estes projetos decorreram. A primeira, como conhecedor e especialista na área dos jogos, era sobre a capacidade da Santa Casa para apostar na internacionalização. E para saber se do seu ponto de vista esta aposta fazia sentido, se a Santa Casa tinha know-how, condições para no plano internacional poder ombriar ou constituir-se como parceira, como player, se quisermos, nos mercados internacionais, porque esta é uma área muito específica, em que poucas entidades a nível internacional têm experiência, competência, também escala, e portanto, sabendo que a Santa Casa teve os primeiros passos da internacional há cerca de 20 anos em Moçambique, que tem participado ou que participou na rede europeia que desenvolve jogos como o Euro Milhões ou o Euro Dreams, que penso que também terá acompanhado pessoalmente, eu pedi-lhe que confirmasse e nos desse um pouco a sua ideia sobre o sentido que faz esta aposta e a capacidade que a Santa Casa teria para, no fundo, exportar, digamos, avançar com este potencial para se alavancar fora do país em termos também de financiamento. O segundo tipo de perguntas é sobre o futuro da Santa Casa e os impactos do jogo online. Não lhe vou pedir nenhuma consideração política sobre o modo como este modelo foi montado em Portugal, mas apenas gostaria que partilhasse com o Parlamento e com a Comissão como alguém especializado nas áreas do jogo, como é que vê o futuro do equilíbrio entre o jogo mais tradicional e o jogo online, e em particular sabendo que impactos tem visto para a Santa Casa e que tem para a Santa Casa, sabendo que a Santa Casa entrou no jogo online, mas fê-lo mais tardiamente, salvo erro, em 2017. E sabemos também que a pandemia teve um impacto devastador nesta matéria, basta dizer que em 2019 as receitas do jogo na Santa Casa foram 226 milhões de euros, caíram 46 milhões de euros em 2020 para 180 milhões e mesmo tendo recuperado, eu não tenho relatório de contas, relatório de contas de 2023, conheci-lo em breve provavelmente, mas mesmo tendo recuperado em 2022, ainda estão 30 milhões de euros por ano abaixo daquilo que eram antes da pandemia e a pergunta que gostaria de lhe fazer é se na sua perspectiva esta parte que falta recuperar, que é a parte, ainda uma parte muito importante, será recuperável? Ou se esta migração para o jogo online durante a pandemia é uma perda definitiva que tem que ser assumida como uma condicionante para o futuro da Santa Casa e para o seu financiamento e para o seu equilíbrio financeiro? Por último, gostaria de lhe fazer algumas perguntas em concreto sobre os projetos de internacionalização, aquilo que estava em curso. Falou-se muito no ensaio, digamos, do balão ensaio no Reino Unido, de Angola também, do Peru, com, creio que, com a operação a decorrer e, evidentemente, do Brasil, que é aquele que é mais expressivo, tanto do ponto de vista do potencial financeiro, mas também do investimento que foi feito para se procurar lançar este projeto. E, portanto, se bem entendo, o Dr. Ricardo Gonçalves seria uma peça-chave nestes processos, na medida em que não só era administrador das empresas, como acompanhou estes processos, certamente era um especialista na área, era um especialista, se quisermos assim, na área do jogo. E, portanto, eu gostaria de saber, do ponto de vista daquilo que foi criado, montado, posto em prática no Brasil, que, tanto quanto percebo, era um investimento que, compreensivelmente, acompanhava muito diretamente, in loco, no teatro de operações, se quisermos, destes investimentos. Eu gostaria de lhe pedir, se pode partilhar connosco e aqui na Comissão, informação sobre o que estava a acontecer nestes diferentes teatros de operações, nestas frentes de internacionalização, o estado de cada uma das operações, as perspectivas que existiam em cada uma delas, e também os obstáculos e reveses que foram existindo para a sua plena concretização. E, em particular, e para concluir, Sr. Presidente, além do Peru, que diz respeito ao Brasil, gostaria de perceber, se pudesse detalhar o modo como estes investimentos foram conduzidos e os problemas que, aparentemente, se depararam e introduziram, digamos aqui, não apenas ruído, mas obstáculos que vieram, depois, mais tarde, a ser avaliados pela nova mesa da Santa Casa, como obstáculos, porventura, inultrapassáveis ou de risco tão elevado que levaram ao cancelamento dos investimentos. Referiu a questão, por exemplo, da due diligence, que tem sido muito referida no espaço público também, que aparentemente existirá e, portanto, gostaria que confirmasse esta informação, e, em particular, o processo de Brasília, que, com muita incerteza, não tanto sobre a fiabilidade do parceiro, neste caso, mas sobre a validade da concessão e a sua possibilidade de operacionalizar, gostaria que nos desse a sua perspectiva sobre o estado em que estava o processo, se seria realista ou não que ele pudesse vir a ter resultados, ou se, pelo contrário, era um risco real de poder a não vir avançar e, portanto, ser um risco grande do ponto de vista financeiro. Muito obrigado.